Já começo pedindo pra você responder rápido aí. Seis vezes oito, nove vezes cinco. É, a tabuada tem de estar na ponta da língua, pelo menos pros técnicos dos times da capital, né? Porque, ó, Guaicurus e Operário, depois das vitórias da última rodada, só pensam nas chances de classificação. E pra isso, minha gente, dá-lhe matemática. Contas feitas à mão mesmo, como nos velhos tempos de escola, das aulas de matemática. Gostava mais das partes das equações, né? Completas e incompletas, né? Questões de segundo grau, adorava, né? Nem é preciso tudo isso pra calcular a classificação do Operário pra final da segunda onda. Nesta segunda fase, estatística é a matéria que o técnico Neneca tá aprendendo a cada rodada. A fórmula do campeonato já é praticamente uma fórmula matemática, né? De fórmula que então precisamos estudar, como se estivéssemos na sala de aula estudando a matemática. Operário e o Biratã tem seis pontos cada. Só que o Leão tem um jogo a mais pra disputar. Se vencer o Cochin já desclassificado, vai a nove pontos e enfrenta o Galo em casa, dependendo apenas de um empate. Caso o Biratã seja derrotado pelo time da capital, os dois empatam em pontos. E a disputa será no saldo de gols. O Biratã ainda não está classificado, assim como o Operário não está. Se já estivesse, nós nem iríamos em Dourado, né? Só que depois, após a partida, lá é que vamos ficar sabendo. Ney Magalhães, do Guaicurus, também é outro, que não tira os números da cabeça. Afinal... Futebol, tudo pode acontecer. Para chegar à inédita decisão da Série B, o Caçua do grupo, além de vencer o líder Costa Rica no sábado, precisa torcer para que o rival perca para o Campo Grande, na última rodada. Todo mundo terminaria a fase empatado com seis pontos. Mais uma vez, o saldo de gols pode fazer a diferença. E se, no final das contas, a classificação não vier para os times que dependem da matemática, vale lembrar que uma boa colocação na segundona pode ser também um bom resultado. Nós temos uma preocupação em fazer seis pontos nessa fase, porque existe a classificação geral do campeonato e acaba surgindo a possibilidade de uma ou outra equipe não participar e vai chamando aquelas que estão melhores colocadas. Multiplicação de chances, sem usar calculadora. Pelo jeito, o treinador aprendeu bem a tabuada. Quando eu comecei, ainda tinha tabuada com palmatória. Então, não tinha jeito, matemática era ali, tinha que ser bom. Só nas próximas rodadas para saber quem realmente está sendo um bom aluno nesta Série B. Tchau, tchau. 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 Tchau.